Os sucessivos governos têm alimentado as ilhas com mentiras e corrupção, que também têm incendiado o país. Quem o diz é o líder do PSD. João Alei, na sua caminhada pela rua Pedonal, em Santa Catarina de Santiago, falou com a população que mostrou-se desacreditada. O PSD deslocou-se esta sexta-feira na sua atividade de campanha Santa Catarina de Santiago para abraçar o povo do círculo eleitoral do Norte. Preocupado com o país a diversos níveis, João Alei diz que Cabo Verde está a ser alimentado de mentiras, desde a independência, fazendo com que a desigualdade social permaneça e a corrupção se torne uma cultura. Ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Eu sou o Partido Social Democrático, João Alei. De maneira que nós estamos a trabalhar para ver se nós queremos um futuro que nos seja risonho. Para isso, eu pergunto, qual é a sua opinião? A mudança ou a continuação? Mudança. O país está sendo alimentado de mentiras desde a sua independência. E nós não podemos continuar a viver de mentiras porque nós precisamos de desenvolvimento. A mentira não desenvolve, a mentira só leva para trás. O país está incendiado de corrupção. Temos que acabar com a corrupção, temos que avançar para a frente. Temos que pagar salário em condições para que todos possam viver desafogadamente. Para o candidato do PSD, esta insegurança social tem estado a provocar a decadência do país e famílias desfeitas. A preocupação é ver este povo desanimado, sem poder vender, sem poder fazer o movimento necessário para terem o necessário para comerem no dia. Todos nós pagamos impostos, esta terra pertence a nós todos. Nós todos temos que viver em condições. De maneira que é preciso dar dinheiro ao povo, pagar convenientemente aos funcionários, mas pela forma correta e direta, não dando para comprar, ninguém é porco para estar a viver de farelos. Para além da insegurança social, há muita violência que também é, segundo o João Alen, gerada pela falta de compreensão dos governantes. Obrigado.